Já está no ar o programa Jovens Pensadores e a nossa pauta de hoje é sobre o projeto Rapunzel Solidária. E a nossa convidada é Elisabeth Lomaschi. Seja bem-vinda, Elisabeth. Tudo bem? Tudo bem e você? Muito obrigada. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, você poderia contar para a gente como que surgiu a Rapunzel Solidária na tua vida? Bom, o projeto nasceu da minha vontade de agradecer a cura do câncer de mama. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2013 e graças a Deus eu não precisei fazer a quimioterapia. Então eu achei que eu era uma pessoa muito abençoada e precisava de alguma maneira tornar essa gratidão minha uma coisa maior do que só agradecer. Então eu precisaria ajudar as pessoas. E aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer para doar. Quando comentei com uma amiga que eu estava fazendo isso, ela me mandou o cabelo dela cortado na mesma semana. E dali eu comecei um movimento de mobilização nas páginas das redes sociais e hoje estamos aqui. Que história linda, né, Elisabeth? E hoje o projeto se tornou uma associação, uma ONG, né? Como que foi essa fusão? Então, ano passado a gente recebeu orientações de pessoas da área do terceiro setor, né? Que é o setor que enquadra os projetos sociais e a minha vontade realmente é trabalhar com isso, né? Então eu resolvi criar a ONG, que é uma empresa social, na verdade é uma empresa como qualquer outra empresa, só que ela não tem fins econômicos, né? Fins lucrativos. E aí nós criamos, demora um pouco, tem toda uma burocracia, mas a gente teve apoio de parceiros, voluntários, né? E criamos, hoje somos a Associação Rapunzel Solidária. E como que você consegue administrar tanta coisa ao mesmo tempo, né? Vida pessoal, vida profissional e a ONG, quem que te puxa mais? Olha, eu digo para você que até o ano passado eu estava bem dividida entre essas três vertentes da minha vida, né? A pessoal, a profissional e a ONG. A partir desse ano eu resolvi focar meu esforço e a minha dedicação, meu comprometimento. Então hoje eu estou 100% focada na ONG, trabalho com ela e é minha filha, né? A Rapunzel Solidária virou minha terceira filha aí, né? Vamos dizer. E assim, eu não estou mais prestando serviços de consultoria como eu fazia antes na área de educação corporativa, mas eu estou prestando serviços de consultoria na área social. Olha que bacana. E quantas, as voluntárias, quantas voluntárias hoje você tem junto com você no projeto? Olha, fazendo assim uma conta bem rápida, aproximadamente 15 pessoas hoje estão envolvidas diretamente com os trabalhos que a gente tem que fazer. Porque o processo é muito complexo, envolve mil atividades diárias, vamos dizer assim. Desde buscar cabelo que chegou no correio, até fazer triagem, mandar para peruqueiro, enfim. E responder as pessoas, responder as mensagens, é um trabalho muito complexo mesmo. Então acho que umas 15 pessoas estão envolvidas, inclusive minha família, meus pais estão diretamente envolvidos nesse trabalho comigo. Elisabeth, o trabalho, ele devolve para a mulher a autoestima, né? Que ela perde ali no tratamento do câncer. Como é a tua relação com essas beneficiadas, as pessoas que recebem as perucas? A relação, apesar de parecer, vamos dizer assim, distante, eu estou muito próxima dessas pessoas, né? Então todos os pedidos que eu recebo e todas as cartinhas que a gente recebe junto com os cabelos doados, elas trazem para a gente uma mensagem muito grande de esperança, né? Que elas confiam no nosso trabalho para elas resgatarem esse momento que elas estão passando, que a gente também sabe que ele pode, ele pode não, ele vai vir a ser um momento melhor, né? Então eu tenho relação assim, algumas eu acabei ficando amigas mesmo, elas fazem parte da minha vida, né? Algumas pessoas que passaram pelo tratamento hoje são minhas voluntárias, né? E eu estou sempre com o meu coração aberto para ouvir essas pessoas, para tentar ajudar de qualquer maneira que eu possa, né? Porque como eu passei pelo diagnóstico, esse sentimento, né? De que, ah, essa doença é terrível e tal, ele já está trabalhado em mim. Então eu sinto que eu posso ajudar bastante também. E a beneficiária, ela desperta nela a vontade de ajudar também, né? Talvez o país inteiro se mobiliza naquele momento, né? Sim, muitas pessoas mandam mensagens que já se curaram, devolvem a peruca, querem vir trabalhar com a gente. Então assim, a gente tem uma gama enorme de pessoas que querem nos ajudar. Isso é muito bacana. Eu falo que é a nossa corrente do bem, que ela só aumenta, né? Todos os dias, né? Sim, todos os dias. E Elisabeth, sobre a sua parceria com o Hospital Pérola Baiton, como que funciona? Ela começou exatamente junto quando o projeto nasceu. E a gente começou entregando três perucas, era uma coisa bem tímida, né? Por mês. E hoje, a partir desse ano, a gente já está entregando 30 perucas por mês para ajudar os pacientes de lá. Nós temos um cantinho que o hospital cedeu para a gente, que é chamado Cantinho da Rapunzel, onde a gente vai abrir para oficinas. Nós vamos ensinar até a confeccionar as perucas, voluntariamente. Bem legal. E quais são os objetivos agora com os próximos, futuros da Rapunzel Solidária? O que que vem? Então, aí a gente abriu também uma frente de ajuda ao Hospital do Câncer de Barretos, que é um hospital bem conhecido. Esse mês nós entregamos 50 perucas, já entregamos 30 o mês passado. Então, já contabilizamos 80 perucas só no Hospital de Barretos. E hoje, a gente está sendo já convidado para contar a nossa história, né? Então, contar a história da Rapunzel Solidária, o quanto que ela se mistura com a minha história de vida, né? Então, a gente criou uma palestra que hoje está chamando Quanto Vale um Sorriso? E eu acredito que eu vou poder contar para todo mundo quanto que esse sorriso vale, quanto que é bom a gente poder fazer o bem e ajudar as pessoas a fazerem o bem também e se sentirem melhor, né? Então, a gente criou essa palestra e vamos começar a oferecer mesmo como um dos produtos, vamos dizer assim, da nossa ONG. E a gente tem alguns outros produtos também. Hoje, a gente tem produtos mesmo que a pessoa pode comprar pelas redes sociais. Ela tem lá toda a orientação de como compra. Então, vai desde camiseta, canecas, caderninhos, até uma boneca já fizeram. Tem uma artesã que desenvolveu uma bonequinha de pano, que é a nossa mascotinha, a Rapunzel Solidária. Ela é toda feita à mão e a gente já vendeu algumas unidades. Ela é feita sob encomenda. Então, com esses produtos e mais alguns cursos que a gente também está desenvolvendo para colocar no mercado, cursos profissionalizantes, inclusive, do ofício de perucaria. Alguns cursos de aperfeiçoamento de cabeleireiros. Todos eles vão ser patrocinados por empresas de cosméticos, que também estão junto com a gente. Então, os nossos passos são esses agora. Nós temos bastante metas, bastante arrojadas, que eu acredito que sem elas também a gente não chega a lugar nenhum. Todos nós precisamos ter metas para cumprir. E as doações chegam de todo o Brasil, né? E de fora. E de fora. E você citou alguns números. A gente conseguiria hoje ter uma estatística por mês quantas perucas a Rapunzel Solidária entrega? Olha, a média está gerando em torno de 20 perucas por mês. Se a gente for fazer uma média certinha. Mas hoje, se você contar o tempo que a gente trabalha entregando perucas e o tempo que a gente está fazendo esse trabalho, a gente já passou de 600 perucas entregues. E quando eu falo 600 perucas entregues, eu beneficiei muito mais pessoas. Porque tem peruca que foi e voltou. E quando a gente entrega o sorriso de volta para uma pessoa, você está contagiando quem está em volta dela. Então, eu sempre digo que a gente já atendeu milhares de pessoas. Porque tem toda a família, tem o namorado, tem os amigos. Todo mundo fica muito junto com aquela paciente, né? Então, a gente já beneficiou muitas pessoas. Envolve, né? A família toda. Envolve, toda. E hoje, vocês não precisam somente de doações. Vocês também precisam de outros recursos, como você citou, as vendas dos produtos, né? Mas você também precisa de mais voluntária ali, não precisa? Sim, a gente tem um contato pela internet, o pessoal vai ver nas redes sociais, que é um cadastro de voluntários. A gente coloca até onde ele acha que ele se encaixa mais. Em eventos, em transporte, em vários administrativos, financeiros. Porque a gente tem... é uma empresa, né? Então, a gente precisa de bastante gente hoje para ajudar. As redes sociais, a gente também precisa de muita gente ali respondendo, nossos pacientes e seguidores, enfim. E a gente, óbvio, que precisa de dinheiro, né? Não tem como continuar um trabalho desse porte sem ter uma colaboração financeira. Como somos uma associação, nós vamos abrir agora a possibilidade das pessoas se associarem e pagarem para a gente algo em torno de R$1,00 por dia. Seria mais ou menos R$30,00 por mês. Seria uma possibilidade das pessoas nos ajudarem também. E também já estamos captando recursos em empresas que podem vir a ser nossos mantenedores, né? Então, a gente já está com várias frentes aí para poder aumentar e poder fazer mais gente feliz, né? E uma grande parceira tua é o estúdio da Toninha Rocha, né? Como surgiu essa parceria aí? Nem me fale. A Toninha, ela é uma anja, assim como o Luiz Crispim, que é nosso primeiro anjo, que começou a fazer as perucas voluntariamente, né? Logo no começo do projeto. E eu, quando falo deles, me emociona mesmo, porque sem eles eu não teria. Não teria chegado onde eu cheguei. A gente não teria ajudado tanta gente, né? E a Toninha foi muito engraçada. A gente se conheceu por acaso, não acredito muito no acaso, mas foi por acaso, numa feira, num bazar, ela estava com a filha dela, que também passou pelo diagnóstico do câncer de mama. É a Alessandra, que hoje é nossa voluntária. E a Toninha abraçou a causa como se ela estivesse pegando um filho no colo, assim, e falando, dá aqui que eu vou te cuidar. Então, hoje, meu agradecimento é enorme pra Toninha, que além das perucas, ela cedeu um espaço no salão dela, no estúdio, onde a gente faz todo o trabalho que precisa ser feito. Inclusive, agora o trabalho administrativo está sendo transferido pra lá, porque antes era na minha casa. Então, a gente está deixando lá o estúdio como sendo nossa sede, em Pinheiros, em São Paulo. E ela é uma mãe pra mim, assim como o Luiz é meu irmão de coração, a gente formou uma família, sabe? Assim, a família Rapunzel Solidária. É isso que eu tenho, assim, dentro de mim. Elizabeth, é muito bonita a tua iniciativa. A pauta é deliciosa a gente ficar aqui conversando, né? Nossa, é verdade. É um grande exemplo, porque hoje a gente precisa muito de bons exemplos, né? Para as pessoas utilizarem a inteligência delas para o próximo, né? Claro, é verdade. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. É, uma pena. Eu queria agradecer, Elizabeth, a tua presença aqui. Sim. E deixa teus contatos, né? Para que as pessoas entrem em contato com vocês também. É, é fácil de nos achar no Facebook, facebook.com.brapunzelsolidária ou o e-mail rapunzelsolidária.gmail.com E eu agradeço a oportunidade. E quando quiserem falar com a gente, estamos lá, nas redes sociais. Agora nós vamos para o intervalo. E na volta, eu fui conhecer o estúdio da Toninha Rocha e vocês vão acompanhar a matéria que ficou muito emocionante. Não saiam daí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já estamos de volta e agora eu quero convidar vocês para acompanhar as novidades da Soft Dreams com a Paola de Oliveira. Legenda Adriana Zanotto Entre em contato conosco e saiba mais. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala pessoal do programa Jovens Pensadores Rosilma. Como é que você está minha querida? Espero que esteja tudo bem nessa terra maravilhosa aí na Machada Santista. Hoje eu quero trazer um conceito para vocês que chama Craftsman Mindset. É um conceito de Carl Newport e esse conceito fala especificamente sobre a mentalidade do artesão. Como assim a mentalidade do artesão? Está entendendo essa obviedade do artesão está entendendo essa obviedade porque a maior parte das pessoas está orientada para o gasto e para o consumo. Ao passo que se você tem uma mente criativa e coloca essa mente criativa de radar ligado a maior parte do tempo você com certeza vai ter mais condição de ter sucesso. Por uma questão probabilística. Por uma questão de estatística. Por quê? Porque se você produz mais coisas por uma questão estatística você tem mais chances de acertar com uma ou duas coisas. Ao passo que se você produz apenas uma ou duas coisas a sua probabilidade de errar com essa uma ou duas coisas é muito maior. Como por exemplo usou muito bem esse conceito da mentalidade do artesão foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci teve obras em tudo quanto foi ágada. Leonardo da Vinci fez protótipo de helicóptero. Leonardo da Vinci fez protótipo de tanque de guerra. Leonardo da Vinci fez escultura. Leonardo da Vinci fez pintura. E algumas dessas obras fizeram muito sucesso. Certo? Por quê? Porque ele produz e passa para outro. Produz e passa para outro. Produz e passa para outro. Vai sair coisa ruim? Vai sair coisa ruim. Mas vai sair coisa boa. E essas coisas que foram produzidas e que são um sucesso Elas precisaram de um tempo para serem construídas e de amadurecimento do próprio produtor para que essas obras acontecessem. Certo? Então, se você quer sucesso, dobre a sua atividade produtiva e saia da mentalidade do consumo. Mentalidade criativa, radar ligado, produz mais e a probabilidade de sucesso vai lá para cima. Tá ok. Fazer um beijo grande. Até a próxima programa, Jovens Pensadores. E com a palavra, a psicóloga Mariângela Fortesvega. Eu também vou falar sobre motivação com vocês. E o que eu quero dizer para vocês, esqueçam o que vocês já ouviram daquela motivação de curso, do pessoal que fala acelerado. Cada ser humano, isso é neurociência, se motiva pelos seus próprios motivos e não por motivo dos outros, nem por motivo da empresa, nem algo assim. E é bom você se perguntar, o que é que me motiva? O que é que me motiva a trabalhar? O que é que me motiva a viver? O que é que me motiva a me relacionar? Esses motivos são os motivos que eu quero ou eu tenho que mudar de motivo para que a minha vida seja muito mais atraente para mim mesmo do que ela está agora? Pensa nisso e perceba o que é que te motiva. Vocês sabem como são feitas as perucas? Eu mesmo fui conferir o estúdio da Toninha Rocha. Uma matéria deliciosa e muito emocionante. Hoje o programa Jovens Pensadores veio até o estúdio Toninha Rocha. É aqui que chegam as doações de cabelos para a confecção para o Instituto Rapunzel Solidária. Tudo bom, Alessandra? Alessandra é responsável do espaço. Conta para a gente um pouquinho como que chegam os produtos até vocês. Ah, então, nós temos uma página no Facebook, onde as pessoas descobrem o endereço de caixa postal e enviam as contribuições, as doações, os cabelos. A partir desse momento, nós vamos ao correio e buscamos e trazemos para cá, porque aqui no nosso estúdio existe o ateliê onde é confeccionado e triado os cabelos para fazerem as perucas para doação. E os cabelos, Alessandra, chegam de todos os lugares do país, né? É, não só do nosso país, inclusive de outros. Nós já recebemos cabelos do Japão, da Europa, da África, de vários lugares. E eu vi chegando agora há pouco alguns produtos. São muitas caixas que chegam de uma vez só, né? Sim, toda semana nós recebemos cerca de 200 a 300 pacotes de correspondência com cabelo. E, Alessandra, como é feita essa triagem dos fios quando chega? Então, a partir do momento que nós recebemos os cabelos, nós abrimos e nós temos que separá-los por cor, tamanho, espécie de cabelo, encaracolado ou liso, para aí, então, começar a confeccionar as perucas. Mas antes de iniciar o processo, todas as doações são registradas em uma planilha. A equipe da Rapunzel Solidária se preocupa em colocar nas redes sociais um agradecimento especial para os doadores. E logo depois, as voluntárias já começam a fazer toda a triagem. Elas ficam ansiosas para abrir as embalagens e conhecerem as novas matérias-primas. Cabelos loiros, morenos, ruivos, lisos e enrolados. Pacotes e envelopes recheados de amor, força, amizade e uma dose de emoção muito forte. Elas leem as cartinhas que chegam juntas com as mechas e conhecem um pouco mais sobre a história daqueles fios. Para quem está em casa e que quer doar o cabelo, qual é a forma? Tem um tamanho certo também, que não pode ser muito pequeno, não é isso? Exatamente. O cabelo, quando ele vai ser confeccionado para fazer uma peruca, ele vai ser costurado. Então, vai perder um pouco do comprimento dele. Então, existe um padrão de pelo menos 15 centímetros, que é cerca de um palmo aberto de uma pessoa adulta, que é o tamanho mínimo para a gente conseguir costurar, manusear, para fazer uma peruca curtinha, digamos assim, né? Então, a partir desse tamanho, qualquer tipo de cabelo pintado ou com algum processo químico não tem problema. O importante é ter pelo menos este comprimento. Nós aceitamos a doação. E daí vocês fazem uma escolha, né? Vocês vão colocando juntos os fios que são das mesmas cores e esse processo todo até chegar a tecer, não é isso? A primeira parte do processo de fazer uma peruca é essa triagem dos fios, separá-los por cor e espécie de cabelo, para ir depois e para a segunda parte, que é confeccionar costurando. E é feito numa máquina de costura mesmo, né? Exatamente. Cabelo é costurado. Para uma peruca nascer, digamos assim, a primeira parte desse nascimento é a costura do cabelo. Depois que os cabelos são separados para a confecção das perucas, eles ainda passam por um processo chamado cardeador. Um objeto feito com pregos que retiram todos os fios quebrados que ainda permanecem nas mechas. Esse processo é muito importante, pois em seguida os fios selecionados vão para a costura. A toninha separa com muito cuidado, pois o trabalho com agulha é muito delicado. As máquinas passam por modificações para costurarem os cabelos, e as agulhas são especiais para esse tipo de trabalho. É gratificante ver as pessoas que utilizam de seus talentos para fazerem o bem ao próximo. Uma peruca leva em média quatro horas para ser feita. Um trabalho minucioso e que requer muita atenção. Segundo as voluntárias, o primeiro semestre de 2016, foram feitas aproximadamente 700 perucas. O Canal 7 registrou um momento muito importante, a entrega de uma peruca. A Tayla foi pega de surpresa pela equipe da Rapunzel Solidária. Momento muito especial e cheio de emoção. Muito obrigado pela audiência e até sábado que vem, às 15 horas. E com reprise, na segunda, às 16 horas. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho